e agora é o queijo com presunto tá quando ele é preparado como ele é feito tá olha só é bem grande sabe é super recheado bastante recheio como vocês podem ver vocês podem ver aqui ó a parte de preparo é tudo limpinho bem organizado e esse formato é feito aqui nessa máquina aqui tá quer dizer é tudo muito bem acerrado muito bem limpinho muito bem cuidado que faz parte da tradição da minha vida amiga Silvia quer aparecer tá um pouquinho ela não quer aparecer não gente por isso que eu tô aqui com o certo cuidado aqui com a câmera porque ela não quer aparecer pelo menos agora no momento mas depois ela aparece tá tá depois eu vou gravar um outro formatozinho de bolinha que será feito daqui a pouco tá então tá gente olha como fica é ontem fica aqui até as quatro da manhã preparando a gente prepara vários tipos de bolinhos né coxinha enfim tudo né como vocês estão vendo e depois é colocado no freezer e depois a gente vai fritando a gente tem que preparar tudo fazer uma produção boa tá vou mostrar pra vocês aqui só é delicioso como são grandes são apetitosos né por isso eu convido todos vocês a virem saborear aqui vocês podem ver ó limpada de frango e camarão e camarão é esfirra de carne aqui ó pastel de forno também camarão e frango né coxinha enroladinho enfim ó bolinha de queijo né e daqui a pouco o doce que não tá sendo feito Sendo preparado mais uma vez o bolinho de lá, vou mostrar pra vocês, tá? Ih, tá filmando. Olha lá, bateu no ferro, olha lá. Será que vai demorar? Não sei, então é melhor botar queijo e presunto ali. Eu vou botar queijo e presunto, vou botar queijo e presunto. Até o quibe acabou, se ficou triste, aí praticamente até goxinha agora. Vou botar o pastel e queijo e presunto. Castel e queijo e presunto, tá? Eu já tava aqui no dia. Não, tá, fica aí. Eu vou botar o pastel. Já tá? É. Só, só. Tá, sim senão. Tá, sim? Tá. Tá, sim. Tá, sim? Tá. A gente vai dar 10 horas, né? Mas como vai ficar fazendo o fogão, então vai ficar no fogo por lá, né? Mais uma vez, você não está cortando a minha cabeça, não? Não. Eu até dividi a cortinha em duas para a gente, né? Tá bom, vou ver mais. Já tem dois minutos. Vou deixar de estar três minutos. E gravei a sida também. Três minutos. Aí você pede... Você bota bolinha aonde? Minha filha, você está gravando, não é possível. Pode me pegar as frequências? Tá. Ih, está pegando você, não? É, então, essa é a sida também. Não pode vir pra cá. Não precisa gravar, não. Pode vir pra cá, tem que matar. É, tem que matar a sua vez. É, pega a minha. De lá pra cá, faz a sida. Tô gravando. Vê se tá me pegando, tá pegando a câmera. Tá. Tá. Tá, mas tá soltando a... Acho que os bolhos não está acima. Tá, tá acima. Aí, gente, vem que vem. É, vem que vem. Vem curtir aqui um bolinho aqui, ó. Bolinho de queijo. Bolinho de queijo aqui, ó. Na loja da sida, tá. Doce Vida. Bom. É isso aí, tá vendo? O trabalho dignifica. É, meu cameraman é Alessandro, tá? Tá, tá vendo? Tá aqui a sida, a sida, a sida. Olha o gosto disso. Aí, gente. Só fritar, né? Não, agora a gente vai empanar. Ah, vai empanar, gente. Já falta empanar. A danosa já tá prontinha aqui. Vocês viram aqui, né? É, vocês desculpam que foi a Alessandra que tava gravando, que é o meu cameraman. E ele presta atenção no que a gente tá fazendo, mas não presta atenção no que ele tá fazendo. Então ele cortou a minha cabeça aí, ó. Aí ficou... Mas ainda bem que apareceu a máquina, apareceu os bolinhos. Mas depois a gente gravou um outro vídeo aí, com mais qualidade, né? É, quase bem. Tá. Tá vendo, gente, ó? Então a gente convida todos vocês pra virem aqui, ó, dar uma força aqui no Doce Vida, tá? Vem aqui participar. Vem aqui... É, vocês viram como que é feito os bolinhos, entendeu? Tudo direitinho, tudo bem asseado, tudo muito bem cuidado, muito bem recheado. Olha os recheios, tá vendo? Os bolinhos, tá vendo? Muito bem recheado, né? E a gente faz com o maior capricho, com o maior carinho, tá? A gente tem prazer de fazer, né? Cuidado bem do... Feito com amor. É feito com amor. Já tem o nome Doce Vida, né? A loja já leva o nome de Doce Vida pra vocês verem aí. É feito com muito carinho. Eu convido todos vocês que vieram visitar Cabo Frio, não esqueçam de conhecer esse novo ponto de turístico, que é aqui o Doce Vida, da nossa amiga Cicida, que merece todo o carinho e todo esse apoio de vocês aí pro nosso canal, tá? Que vocês veem, enquanto eles estão ajudando a gente, tanto ela quanto o Luiz, tá? Então, ó, um grande beijo no coração pra vocês. Não esqueçam do joinha, não esqueçam de divulgar nossos vídeos, não esqueçam de convidar as pessoas pra estar no nosso canal e se inscrever no nosso canal, tá bom? Um beijo aí. Agora a gente vai fazer Kibe. E outras qualidades, né? De bolinhos, né? De salgates, né? Vou fazer Kibe e mais algum outro. Mais algum. Salsicha. Salsicha, outras coisas, tá? Gente, pra vocês verem, eu estou aprendendo, tá? Então, não é assim. Não repara quando eu tiver errado. Tá, show? Né, Alexandre? Cadê o Alessandro? Isso. Cadê o Alessandro? Cadê o Alessandro? Cadê o Alessandro? Cadê o Alessandro? Legenda por Sônia Ruberti